O peixe zebra tem sido atualmente um animal muito utilizado nas pesquisas. Como os roedores, eles são usados em estudos experimentais devido a sua semelhança genética com o ser humano. O zebrafish tem se apontado nos últimos anos como um bom modelo para pesquisa porque ele tem algumas particularidades que fazem dele um modelo interessante tanto na área de ecotoxicologia como na área de neurologia, na área comportamental e que tem trazido resultados interessantes nas pesquisas nessa área. Em primeiro lugar, o nosso biotério da UFLA tem uma ala de peixes e uma ala de ratos e camundongos e nós estamos vinculados à rede mineira de bioterismo em função dos peixes que nós temos aqui no nosso biotério. Aqui a gente trabalha com algumas espécies nativas, mas o modelo experimental mais utilizado nas nossas pesquisas hoje em dia é o Daniel Herio, que é o zebrafish, também chamado de paulistinha ou peixe zebra e que ele se apresenta como um modelo muito interessante principalmente porque ele é de fácil manutenção em laboratório. De fácil manutenção em laboratório, mas com alguns cuidados que devem ser tomados para que a gente possa mantê-lo em condições ideais e oferecer material de qualidade para as pesquisas que são realizadas tanto aqui na UFLA como nos nossos parceiros da rede mineira de bioterismo. O biotério da Universidade Federal de Lavras é o único no estado de Minas Gerais. O laboratório é coordenado pelo professor Murgas e aqui estão sendo desenvolvidas pesquisas em diversas áreas. Em parceria com a UFMG, eles estão realizando até um estudo sobre o alcoolismo. Aqui em Minas Gerais, na verdade, nós estamos vinculados à rede mineira de bioterismo em função do fornecimento dos peixes. Aqui no estado de Minas, nós somos o único biotério que oferece peixes e embriões desses peixes para as pesquisas científicas no estado de Minas, graças ao apoio da FAPEMIG, ao qual a rede mineira de bioterismo está vinculada, e que nós temos condições de oferecer material de qualidade. O zebrafish é de origem asiática. A espécie teve todo o genoma sequenciado e foi comprovado que ele tem 71% de semelhança ao do homem. Nos roedores, essa porcentagem chega a 85%. O peixe zebra tem muitas vantagens. Seu custo de reprodução é baixo, o ciclo de vida é rápido, eles ocupam pequenos espaços e ainda tem alta fertilidade e capacidade de absorver substância pela água. E um detalhe curioso, para acontecer a reprodução, eles precisam namorar. É isso mesmo. É o que explica a Bárbara, estudante do curso de Biologia. Para fazer a reprodução do zebrafish, tem que ter uma paquera antes. A gente deixa o macho e a fêmea no mesmo aquário por mais ou menos 24 horas antes da reprodução para ter essa paquera. O macho libera ferormônio para a fêmea e a fêmea libera ferormônio para o macho. E isso ajuda na hora da fertilidade, na reprodução. A gente deixa eles juntos assim por 24 horas e no dia seguinte, antes da luz acender, a gente junta o macho e a fêmea e ocorre a reprodução. E a fertilidade do zebrafish é muito boa. Uma fêmea consegue desovar 100 embriões. É muita coisa. E além dos embriões serem transparentes, que ajuda na pesquisa. Comparado principalmente com o camundongo, que cada reprodução dá 10 filhotes, por exemplo. O peixe zebra tem crescimento limitado, o que favorece os experimentos aqui no laboratório. Mas para mantê-lo em condições favoráveis de estudo, é preciso ter um sistema automatizado como este aqui, com controle de qualidade de água ideal para a espécie. Em cada aquário tem em média 12 peixinhos. A alimentação deles é feita com ração e alimento vivo, que é cultivado no laboratório. Luciana faz doutorado na UFLA. Ela, que é fisioterapeuta, tem utilizado o peixe zebra para desenvolver pesquisas de comportamento. A gente segue uma linha de pesquisa, utilizando o zebrafish como modelo experimental, por conta da semelhança que ele apresenta com os seres humanos. Então a gente consegue testar vários compostos, testar várias simulações de doenças, de comportamento, de ansiedade, de depressão. modelos experimentais que são já bem estabelecidos para o zebrafish em relação ao ser humano, como modelo para estresse, que foi com o que eu trabalhei e continuo trabalhando até hoje, fazendo essa comparação das manifestações que acontecem no ser humano, como elas acontecem no animal, para tentar encontrar algumas possibilidades de pesquisa envolvendo esse animal como modelo. Tássia é aluna de mestrado em ciências veterinárias. A estudante também tem utilizado o peixe em sua pesquisa de agrotóxico. Eu utilizei agrotóxicos, né, e visando, está analisando, não só nos adultos, como nos embriões. E a gente observou algumas alterações comportamentais nos adultos, questões também de alterações ali no DNA desses adultos. E para os embriões, alterações na taxa, por exemplo, de mortalidade e sobrevivência. Alguns embriões, eles tiveram uma taxa de mortalidade muito elevada. E esses testes, eles foram utilizados em pequenas concentrações. Então, a nossa pesquisa está voltada para a gente tentar, está controlando essa utilização. Porque, se ela, na nossa pesquisa, se a gente utilizou em pequenas quantidades e já gerou, já trouxe resultados negativos, imagine isso em grandes quantidades. E esses compostos, eles são, acabam sendo lixiviados para os cursos de água e acabam afetando os peixes ali presentes, os organismos ali presentes.